Gente, toda essa fila aqui que vocês estão vendo é para o Virtual Stylish, um programa que o Iguatemi Mix preparou para você descobrir o seu estilo e receber dicas de peças, sugestão das lojas e mandar para o seu e-mail. A gente vai entrevistar aqui algumas pessoas para ver o que elas estão esperando. Oi gente, tudo bom? E aí, o que você está achando do Iguatemi Mix? Eu estou gostando bastante. Eu sou de uma área de design que não é design de moda, mas tem algumas coisas a ver, as tendências. Achei bacana porque eu nunca tinha visto um desfile de moda pertinho e as tendências estão bem interessantes. Você está aqui na fila do Virtual Stylish. Você já sabe qual é o seu estilo ou quer descobrir ainda? Na verdade, o meu estilo não é muito definido. Às vezes eu vario muito de estilo. Acho que aqui eu vou ter mais noção do que realmente é o meu estilo, mas eu costumo variar. Obrigada, hein? Vamos dar uma passeada aqui. Tudo bom? Tudo bom. E aí, o que você está achando do Iguatemi Mix? Estou achando uma delícia, uma gostosura mesmo. E essa fila aqui é do Virtual Stylish. Você sabe, mais ou menos, já tem definido o seu estilo ou você ainda fica em dúvida? Não, o meu estilo eu já sei porque eu sou cheinha, né? Mas com você eu já sabia como era, né? E aí, o que você espera dessas tendências todas para o verão? Já viu algum look que acha parecido com você? Sinceramente, com certeza. Porque eu acho que todo mundo que está aqui, cada coisa parece consigo mesmo, né? Eu já vi que tem coisa que parece comigo mesmo também, ó. Cheinha, né? O que você mais preza na hora de escolher uma roupa? Qual é, assim, o teu pensamento principal na hora de você escolher uma roupa? Olha, eu escolho muito, né? Eu escolho muito porque não pode estar me prendendo. Eu quero um modelo que me deixe, assim, um pouquinho, a roupinha fica um pouquinho solta, né? Porque a gente tem que saber o que cai bem na gente, né? Quando a gente é, assim, magrinha, aí tudo cai bem. Mas quando está cheinha, tem que saber, né? É uma roupa que não venha pegar muito no corpo, né? Que venha deixar um pouquinho mais soltinho, como estou aqui, né? Ainda está um pouco... E aqui eu já vi, ontem eu estive aqui e dei uma olhada. Eu sei que tem modelos aí bacanas que vai dar para mim, viu? Que ótimo, obrigada. Oi, tudo bom? Tudo bem. E aí, está aqui na fila do Virtual Stylish. Já descobriu o teu estilo ou está achando que vai descobrir aqui no Virtual Stylish? Já é um estilo mais despojado. Eu adoro. Eu não sou daqui, sou de Belo Horizonte. É a primeira vez que eu deixo um evento assim para o público. Lá não tinha, eu estou amando, tá bom? E esse Virtual Stylish você já conhecia? Bacana, você vai descobrir várias dicas aí para o teu estilo. O que é que você está achando disso? Cara, assim... Eu já tenho o meu estilo, mas é bom para a gente ver que ali tem várias imagens de coisas diferentes que a gente não viu ainda, assim como tem lá no desfile também. Obrigada, hein? Tchau. Eliane, o que é que você achou da experiência? Ai, é bem legal. Gostei bastante. E os looks são bem legais também. Eu já estava vendo das outras pessoas. É sempre diferente. Eu gostei muito. É bem interessante. Achou que combinou com o teu estilo? Combinou, combinou, sim. Obrigada, hein? Obrigada, tá? Obrigada, tá? Obrigado.